Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir pra você dar o like, curtir, compartilhar, chegar ao máximo de pessoas possíveis que estejam também precisando da nossa ajuda nesse momento, tá bom? Estamos aqui hoje na rua Dolores Duran, estou no meu momento de lazer, tá gente? Não repara não, eu estava até em casa, mas a gente recebeu aqui uma denúncia do munícipe pra gente dar uma olhada aqui, por quê? Isso daqui é uma obra que a gente já está pedindo faz um tempo, já faz quase um mês, um mês e meio, né? Tivemos uma resposta positiva de alguns vereadores que estão tentando nos ajudar de fato pra liberar uma emenda pra cá, né? Mas o fato é, gente, não tem como mais a gente não ver esse problema. Olha o tamanho desse problema que eu estou falando aqui pra vocês, ó. Aqui, como cedeu todo o muro de arrima que tinha aqui, que é o famoso gabião, né? Infelizmente, a rua já está cedendo por total e automaticamente isso causa também perigo pras casas mais próximas, porque aqui não dá máximo de um máximo de uns 10, mas nem 10, acho que dá uns 8 metros aqui da rua até esse acidente que está acontecendo. Então, pra vocês, isso daqui é só uma parte, tá? Vai até ali e está caindo tudo, o cara está embaixo, ó. E ali é uma outra parte também que ali está muito mais próximo das casas, se vocês conseguirem visualizar ali, ó, já está caindo já e está bem próximo da estrutura da casa ali. Então, o que eu vou fazer hoje e eu e o Lourivaldo vamos fazer hoje, tá? É um dia de lazer, mas também é dia de trabalho pra gente. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos oficializar aqui, fazer o ofício, vamos encaminhar novamente tanto pra subprefeitura de São Mateus, tanto pra subprefeitura local aqui mais próxima também, que pode ser a de Sapopeima, pra ver se alguém consegue fazer alguma coisa de fato ou ajudar a gente, né? Mas o fato é, eu vou estar encaminhando também, né? Não só pra Ciúbe e pro subprefeito aqui de São Mateus, que é o Roberto, nosso amigo, né? Que sempre nos ajuda, sempre solíce. E vou mandar também esse ofício pro nosso prefeito Ricardo Nunes, porque ele está sempre ajudando a gente com as demandas aí que estão acontecendo, né? E graças a Deus, eu sempre explico isso pra vocês, tá gente? Pra vocês não esquecerem, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu vou falar agora, vocês colocam no Google e falam deveres, né? Quais são os deveres de um vereador, de um prefeito, de um subprefeito? Isso daqui que eu estou falando pra vocês, se algum vereador vier aqui e nos ajudar, ele vai nos ajudar com uma emenda, né? Mas de fato, não vai fazer obra. O trabalho dos nossos vereadores hoje são apenas fiscalizar, dar os tributos e os valores públicos que tem disponível hoje em caixa, tá bom? Então assim, mas mesmo assim, os vereadores ajudam a gente também a fazer a liberação das emendas. O fato é, vou estar encaminhando esse ofício pra todos os órgãos responsáveis e logo logo eu encaminho pra vocês também o número do processo pra vocês estarem acompanhando e ver como é que vai estar essa obra, tá bom, gente? Então ó, mais uma vez, gente, lembre-se muito bem que eu vou falar pra vocês, tá bom? Se eu que estou aqui posso, você que está me assistindo também pode, tá bom? Vamos pra cima ajudar você que está precisando aí. Até mais!